Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e desculpa o vídeo no carro hoje aqui, câmera meio tremendo aqui, tô até tentando dar um jeitinho aqui, mas é porque hoje tá bem corrido de fato, cara. Isso aí é uma informação que eu queria compartilhar com vocês com relação a mais uma joia da base que recebe outra proposta, né? O Fábio Matheus, a gente adiantou aqui no canal, eu trouxe essa informação de forma oficial no Twitter e o Vinícius Caxanga, ele comentou aqui há cinco dias, seis dias atrás, de que o Fábio Matheus, ele tinha recebido uma proposta do Pafos, Pafos é um time do Chifre, no Chipre, acho que é o Chipre o nome do país, né? E aí ele recebeu uma proposta pra jogar nesse clube e até então a informação que a gente tinha recebido é que ele tinha recebido essa proposta oficial, o Sport recebeu essa proposta oficial, só que a gente não tem informação ainda dos valores e se o Sport teria aceitado ou não essa proposta, né? Pois bem, ontem saiu uma matéria no NE45 confirmando a nossa informação que a gente adiantou, inclusive obrigado ao Pedro Maranhão, ao NE45, que deram os créditos aqui ao canal do Luna, que bom, isso aí ajuda a gente a continuar crescendo, né? A continuar ganhando notoriedade e saiu essa informação ontem confirmando que o Pafos, né? Fez essa proposta pro Fábio Matheus e o valor era 8 milhões de reais, o Sport, ele rejeitou a proposta de 8 milhões de reais pela contratação do Fábio Matheus, eu quero falar com vocês sobre essa rejeição dessa proposta, porque realmente o Fábio Matheus, ele vale mais do que 8 milhões, mas a gente precisa entender a situação do Sport e também a gente precisa olhar o lado do Sport, por que que ele rejeitou essa proposta? Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano e futebol nordestino que você vê aqui, então dá essa moral pra gente, e se você quiser fazer tuas apostas esportivas, não tá aparecendo aqui a logo aqui, mas o link tá na descrição da Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil, lá você encontra as melhores cotações, mais rápido, né? Aí você recebe a premiação, porque tem site de apostas aí que quando você ganha, trava e simplesmente você não recebe tua premiação, absurdo, né? Mas na Pixbet é diferente, ela respeita você, o consumidor, o cliente, então se você ganhar, você recebe. Não perde tempo, o link tá na descrição, você clica e aproveita, dá uma chance pra você. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Se você é de menor, nem chega perto, tá? E se você tem que ter uma grana sobrando, tá? Não vai usar a grana, não comprometa o orçamento financeiro da tua família, tá bom? Não faça loucuras, vai lá, joga com responsabilidade, faça sua aposta na Pixbet, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente precisa analisar dois pontos. O Fábio Matheus, ele tem contrato com o Sport até 2026, diferente do Juba, né? Que o Juba saiu de graça, o Juba tem um contrato muito curto com o Sport, inclusive eu critico até hoje esse contrato que acabava em agosto, né? É ridículo, é basicamente um contrato de Europa no Brasil, que é basicamente isso. E o Sport, inclusive, tem outro jogador com o contrato até o final, até agosto também, né? Só não lembro o ano agora, acho que é 2024, mas é o Everton, lateral Everton, não sei se é 2024, 2025, mas ele tem contrato também nesses mesmos moldes que eu acho ridículo, esse mês de agosto você fazer um contrato, porque a temporada do clube tá no meio, né? Então, mas cada um sabe o que faz, né? Vamos pra frente aí, se vai ter problemas também com relação ao Everton, se ele estourar e despontar no futebol também como o Juba. Mas, mas, falando do Fábio Matheus, o Sport foi inteligente, tá? Já renovou há alguns meses o contrato do jogador. Até o final de 2026. E nesse quesito, o Sport, ele tá seguro. Aí você fala, Luna, mas ele pode sair de graça? Não pode sair de graça, a não ser que o Sport dê um zererê, atraso de salário, direito de imagem, FGTS, dê alguma brecha, que essa diretoria tá mostrando que não vai dar esse tipo de brecha, né? Com relação ao Fábio Matheus. Que eu acho, tá? Que o Sport começa a depreciar o menino. Porque o menino tava jogando bem, tava entregando bem dentro do Sport. E o Sport coloca o menino no banco de reservas novamente. Não consegui entender, de fato. Eu não consegui entender porque que o Anderson tirou o Fábio Matheus do time. Óbvio, ele não é titular absoluto. Mas ele era titular. Então, de fato, eu não consegui entender. É o menino da base, vai oscilar bastante. Mas você deprecia, né? Você tá ali dando moral pro menino. Aí, de repente, você tira o menino do nada. Porque o menino continuava jogando bem. Então, você acaba depreciando o teu patrimônio, né? Que, no caso, é o menino, que é um patrimônio do Sport, né? Por enquanto. Em contrato até o final de 2026. Então, o Sport rejeita uma proposta de 8 milhões. Pra um time de Série B, 8 milhões? Maravilhoso. Maravilhoso. Se você for analisar aí, é quase a cota que o Sport recebeu do ano inteiro do direito de transmissão da Série B. Então, acaba sendo um valor muito bom. Agora, o menino vale muito mais. Então, se o Sport consegue aí segurar a peteca, deixar a grana em dia até o final do ano. Então, fez bem, realmente, em rejeitar essa proposta. Que é uma baita grana, tá? 8 milhões é uma baita grana. Tendo em vista o momento do Sport. Basicamente, você poderia ter um ano ainda muito mais leve do que o Sport pode ter. Se rejeitou, né? Porque entende que vale mais. E realmente vale mais. E entende também que tem grana pra se sustentar. Agora, um outro ponto que aconteceu é o seguinte, né? O Rafael Seixas. Cara, o Rafael Seixas é um menino que trabalha como jornalista também em Salvador. Eu vou deixar o link na descrição. Talvez eu esteja errando sobre o nome dele, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição aí. Porque eu não tô lendo aqui, não tô com o PT, tô com nada aqui com script. Tô realmente no carro aqui, no meio da rua. Parei porque eu não vou ter tempo de gravar no estúdio, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição. Se eu tô errando o nome dele, vocês me perdoem aí. Mas o link tá na descrição com o Twitter do rapaz aí. Então, cara, o Rafael Seixas, ele trouxe a informação de que o Bahia tem interesse na contratação do Fábio Matheus. Ele não deu mais detalhes, até porque eu acredito que a informação que ele conseguiu foi essa. Ele não deu mais detalhes se o Bahia chegou a conversar com o esporte, chegou a fazer uma proposta. Ele não deu nada de informações sobre isso. Mas ele falou que é um menino que tá no radar, novamente, do Bahia. E esse menino, tendo em vista o cenário do esporte, não aconteceria o que aconteceu com o Luciano Juba, tá? Eu quero deixar claro aqui que, pra quem não acompanha, o Fábio Matheus, pra mim, é um dos melhores volantes que surgiu nos últimos anos no futebol nordestino, tá? De base, nesse momento. É um menino que parece que já tem uns 10 anos de experiência. É um menino muito tranquilo. Quando eu falo tranquilo, é um menino que tá dentro do campo, sabendo o que faz. Parece que ele já tem 10 anos de futebol. É um menino que entende muito de futebol. E é um menino que, com certeza, vai trazer um retorno muito bom. Bom, se a gente fala aí 8 milhões, a gente vê que é a primeira temporada no profissional do Fábio Matheus. E o Gustavo, que também despontou na base do esporte nos últimos anos, saiu por 10 milhões. Então, a gente vê que é um menino que, com pouco tempo, já tá bem valorizado. Imagina se o esporte conseguir trabalhar bem esse menino. É um menino que pode render aí uma negociação muito alta, inclusive até maior, eu acho, do que o próprio Micael. O Micael que saiu por quase, acho que, juntando tudo, acho que deu em torno de quase 20 milhões de reais pro esporte, né? Então, acho que é um menino que pode render muito mais pro esporte. E o resumo da ópera, tá? Não dá pra ter no futebol ressentimento. Se o Grupo City chegar com uma proposta grande pro esporte, que condiz ali com o valor do Fábio Matheus, eu acho que tem que negociar, tem que aproveitar, inclusive, porque é difícil você conseguir uma proposta valorizada aqui no Nordeste quando a gente fala de jogadores que são aqui na base. Geralmente, ele tem que sair daqui pra jogar no time do Sul, pra ir valorizar. Micael e Gustavo foram exceções das exceções, porque o esporte, inclusive, tava jogando na Série A, eles tiveram essa visibilidade na Série A. Mas eu acho que o Fábio Matheus é um desses jogadores que pode render muito. Assim como outros jogadores do esporte, que, cara, a diretoria do esporte precisa colocar isso em contrato também, tá? Jogadores de qualidade como esse, os técnicos precisam utilizar. E eu acho que o Anderson Moreira precisa dar mais minutagem ao Fábio Matheus. Primeiro, porque é um jogador que tá rendendo dentro de campo. Esse é o primeiro ponto. Ele também não vai colocar um cara que não renda. E o segundo ponto é pra valorizar e trazer um retorno pro esporte. Porque, quem sabe, se já abrir o mercado uma proposta do Chipre agora, que chegou e trouxe uma proposta de 8 milhões pro esporte. Então, imagine o Chipre é um país que não tem uma visibilidade muito grande no futebol. Tem até alguns jogadores. O Aleph Manga, que saiu do Curitiba, tá jogando lá. Deu meio que... Aparenta, né? Não tô afirmando nada. Mas aparenta assim, pô, vou pra lá pra amenizar o problema que tava tendo aqui do envolvimento dele em casas de apostas. Então, ele tá podendo jogar lá, por enquanto. Então, assim, é... Mas não tem muita visibilidade. Então, é... É entendível que possa chegar a outras propostas melhores. Quem sabe do futebol da Ucrânia, né? Que aí consegue pegar mais jogadores aqui, enfim. Vamos aguardar pra ver o que é que vai acontecer esse ano dos próximos capítulos, tá? Mas é um jogador que tá no radar do esporte, mostrando que o esporte precisa revelar os jogadores. O esporte, infelizmente, esse ano não fez negociações com os jogadores da base, como fez ano passado, né? Vendendo o Gustavo e o Micael. Então, quem sabe até o final do ano, o esporte possa negociar o Fábio Matheus por um valor até melhor do que, como eu falei, o próprio Micael, quando saiu, que girou quase na casa dos 20 milhões. Quero ver a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, fala pra mim, mais uma vez, desculpa. É porque eu não vou ter tempo, vou fazer um tratamento dentário agora. Então, eu preciso gravar aqui pra entregar essa informação pra vocês. Mas deixa aqui nos comentários a informação aqui, o que vocês acham. E se inscreve no canal, tô servindo do esporte, tô servindo do Bahia. Pô, o estado de Salvador, a cidade de Salvador, é a terceira cidade que mais dá audiência aqui no canal. Então, pô, obrigado. Primeiro é Recife, segundo é Jaboatão dos Guararapes, e o terceiro é Salvador, que já é na Bahia, né? Então, obrigado pela moral. Se inscrevam aqui, que a gente vai continuar trazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.